Olá, você que acompanha aqui nossos tutoriais, as dicas, bem-vindo, viu? O Google AdSense inicia 2023 com algumas mudanças que já eram esperadas acerca do layout, né? Lembra aquela dor de cabeça em relação a adicionar site, se tinha obrigação ou não de colocar site no AdSense? Eu já tinha até explicado para vocês que o site é opcional. Só obrigado colocar o site quem não tem canal no YouTube e vai monetizar sites ou blog. Para quem tem canal no YouTube, quando ele faz o vínculo do YouTube ao AdSense, automaticamente, o AdSense reconhece a URL do canal como o site. Mas eu vou explicar aqui para você uma mudança que o YouTube implementou para quem vai criar contas AdSense a partir de agora. Quem já tem e não está utilizando o site, ele está encerrando essa conta para pagamento. Não afeta em nada. Você continua com a monetização do teu canal e com a sua conta de pagamento AdSense para YouTube. Isso porque são duas contas. É meio complicado, né? Mas eu explico tudo isso aqui no canal. É conta para pagamento AdSense para YouTube e conta para pagamento AdSense Brasil. Vou te mostrar aqui na prática. Aqui você vê em pagamentos, né? Eu estou aqui utilizando uma conta minha antiga, né? Uma conta antiga, não é uma conta atual, na verdade. Aqui você vê a de conta para pagamentos AdSense Brasil, tá vendo? E aparece aqui embaixo a opção YouTube. Eu posso selecionar o AdSense Brasil ou eu posso selecionar YouTube. Se eu ganho pagamentos, monetização de sites, eu venho em AdSense Brasil. Se eu ganho monetização do canal, eu vou para YouTube Brasil. Porém, quem está criando conta no AdSense agora já está com a U ou outro formato. Quando você entrar, vai vir dessa forma que eu vou mostrar aqui para você. Você está vendo aqui? Vamos lá em pagamentos. Ou seja, não vai ter, apesar que aparece aqui, adicionar site. Se você clicar aqui em adicionar site, automaticamente você está adicionando uma conta. Vai ter que adicionar uma conta para pagamento. Mas você vem aqui em pagamentos, informações sobre pagamentos. Não vem mais pré-definido aqui a conta para pagamento de AdSense. Só vem o que? O canal do YouTube. Por quê? Porque está vinculado. Vou subir lá para mostrar para você aqui. Está lá em cima. Deixa eu subir aqui. AdSense para YouTube. Está vendo? AdSense para YouTube. Se eu quiser vincular um site, eu vou ter que fazer aqui, adicionar uma conta para pagamentos. Quando adicionar aqui, eu vou ter que fazer o preenchimento de todas as configurações pessoais e configurações de pagamento. Isso por quê? Porque eu posso também receber os pagamentos do AdSense Brasil de site, blogs em uma conta e receber da monetização do YouTube em outra conta. Ah, Djalma, mas se eu tiver cumulativamente ganhos no AdSense para site, eu posso juntar com ganhos do YouTube e assim eu conseguir compor e formar 100% ou o mínimo de 100 dólares para saque? Não. Você tem que alcançar o mínimo de 100 dólares em cada um para que você possa conseguir fazer o saque. Mas, Djalma, e quanto à questão de verificação de PIN e de endereço? Não. Essa verificação é única. Vale tanto para a conta de pagamentos AdSense Brasil como a conta de pagamento para YouTube. Tá bom? Então, para criar uma nova conta, só vai criar se você realmente tiver um site ou blog, mas se você não tiver e só vai explorar YouTube, você só precisa ficar. Caso você precise, você clica aqui em adicionar. Eu espero que eu tenha ajudado você e a gente se vê no próximo vídeo. Ok?